O cortejo com o corpo do ex-prefeito, ex-governador, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho, vai passar pelos principais pontos da cidade de Caxias. O percurso tem início no Ginásio da Facema, ao lado do Conjunto Eugênio Coutinho, passa pela Avenida Santos Dumont, segue pela Nova Praça da Chapada, Mercado Municipal, Prefeitura da Cidade, na Praça do Panteão e continua seu trajeto pela Rua Libânio Lobo, sentido Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. O carro do Corpo de Bombeiros segue ainda pelas ruas Arão Reis e Castelo Branco, nas proximidades da TV Sinal Verde, e antes do seu destino final, percorre pelas principais avenidas do bairro Volta Redonda. O sepultamento acontece na Capela da Família, ao lado do Cemitério da Olaria, localizado no bairro Itapé Curuzinho.